Bom dia, sou o Pedro Teixeira, repórter do CJE, diretamente do Centro Goianiense. Na minha frente está o Liceu de Goiânia, o mais antigo colégio da capital. Passados três anos das mobilizações contra a entrega da administração da escola a uma organização social, ou OS, o colégio está parado outra vez. Só que o motivo agora é outro, o coronavírus. Por trás dos muros cor-de-rosa não se vê um aluno. Apesar do vírus ser biológico, os desafios surgem no âmbito do ensino mais uma vez. Com a necessidade do isolamento social, tanto professores como alunos têm que se adaptar com as aulas virtuais. Entretanto, o Enem continua na mesma data, de 1 a 8 de novembro para a prova presencial, e de 22 a 29 do mesmo mês, para o primeiro oferecimento virtual da história. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, admite possibilidade de atraso, mas descarta cancelamento. Para quem tem um acesso precário à internet via celular, ou mesmo não tem conexão, restam as duas horas diárias de teleensino disponíveis na TV Brasil. De qualquer forma, as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio encerram-se na próxima sexta, 22. Que dia o colégio volta a receber os alunos em tempo integral na Rua 20 do Setor Central? Para isso, ainda não há data definida, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. Pedro Teixeira, para o CJE.